E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no BNG Drive, é isso aí! Hoje estamos aí novamente na nossa corrida gravitacional, beleza? Corrida bem mais difícil que as outras duas que a gente já fez, tá? Os astros têm a gravidade muito mais forte, nos puxam com muito mais facilidade, então a situação vai ser bem complicada, tá? Pode ver que ele está escrito avançado já, advanced, né? Eu acho que avançado significa, não sei, não manja em inglês, fazer o quê, né? Isso aí! Vamos se enrolar muito, vamos para a corrida, mas antes disso, não se esqueçam! Deixa aquele dedão no like aí, estoura o likezinho, o joinha, para dar aquela apoio, aquele ajuda no canal aí, fechou? Se inscrevam no canal, né? E assinem o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, beleza? Está saindo vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, tá? Segunda-feira, MotorTal, quarta-feira, BNG Drive e sexta-feira, My Summer Car, beleza? Isso aí, manos! Bora lá, então! Automático? Automático! Vou deixar no automático... Sport! Vamos lá! Nossa senhora, o troço já vai se arrepiando aqui e ferrou de vez! Nossa, entrei total na gravidade do bicho! Ih, a terra! Pum... A terra me esmagou! Acabei com o carro já de primeira! Vamos de novo! Eita! Espera aí! Aí! E vai! Opa! Tá, agora já botei no manual mesmo Quer dizer, manual entre aspas, né Vamos lá, vamos lá Tem que vir mais devagar aqui pra não flutuar o carro Porque se o carro flutuar, já era Ai, 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 ai Não, 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 não Boa Nossa senhora, dei com a traseira Não sei o que significa isso aqui, mas vou pegar Caraca, tá puxando muito aqui Olha aí, o carro não se mantém no chão Ah, tô com o chassi do carro empenado, mano Nossa, tá todo torto Nem tracionar nas quatro, vou conseguir subir isso aqui Ah, ferrou, vou descer Ai, 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 tô me perdendo na descida Aí Freia, 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 freia Nossa, olha ali, a roda tá toda torta Não sei se eu vou conseguir, hein Vamos tentar Ah, já dancei É, ferrou Ih, pneu vazio ainda por cima Bora Esporte automático Vamos Vamos Olha aí, já saímos do chão Vai, 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 vai E agora senta o pézinho no freio Fazer o que, né Se flutuar aqui, já dancei Caraca, aquela mini flutuada que deu já foi suficiente pra ferrar com tudo Olha aí Nossa senhora Tá, batidinha não deve ter dado muita coisa no carro Cara, mal tô encostando no chão Vou pegar isso aqui Que eu não sei porque que serve Mas vou pegar Ai, ai, ai Caraca, como tá difícil fazer curva aqui O carro tá empenado já? Não Aqui eu acho que não tem gravidade, né Só aqui nesse astro gigantesco E agora Ai, ai, ai A gravidade é mais forte ali ainda Tá puxando Tá puxando muito dentro da gravidade Puts, ferrou Ferrou Olha isso Nossa senhora Foi muito rápido Mas olha, me arrebentou Eu acho que essa é a lua Bora Tá, agora eu vou fazer sem bater nessa parte aqui Sem bater, sem bater Vamos lá Vai ser um pouco devagar Por causa da flutuação Nossa Ah, tem que pegar isso aqui Não sei porque que serve Mas eu vou pegar Aí Aí, saí da gravidade Agora o carro adere Agora tem aderência Cara, que absurdo, mano A gravidade do troço foi muito forte Fiquei mantendo a zona Ai, ai, ai Fiquei mantendo essa zona aqui Que na de dentro ali Já era o carro Olha aí Essa aqui já tá me puxando um monte Essa não puxa tanto Dá pra ter um controle melhor Aqui já não puxa nada Agora tem duas zonas Agora eu não sei o que fazer Ai, 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 ai Ai, 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 ai Não acredito Já fui puxado de novo Como é que eu vou passar daqui Não sei Vamos lá Nossa Já bati aqui Acho que eu tô me empolgando demais Eu tenho que ir mais na cautela E observar melhor a corrida A pista A pista Aham, aí, agora deu Tá, e agora? Ainda é aquela parte mais fácil Tranquilo Agora é aquela com a zona gravitacional Extremamente forte Se eu cair ali nela, já era Ai, 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 essa daqui já me puxou bastante Aqui tá puxando menos Mas eu vou cair fora da zona Tá Aqui tem duas zonas que se cruzam Então essa daqui deve ser a mais fraca Entre elas Isso Vai, arreda o pé daqui Consegui, fechou, passei Slow, devagar Devagar, devagar, devagar Isso aí Nossa senhora Reto Falta de óleo no motor Sistema de indução danificado Ah É normal danificar Sistema de indução desse carro Aí, agora? Uma descida? Ah, tá Tem que ir por aqui, beleza Ui, ui, ui Bora Isso aí Bora lá Isso aí, boa Nossa, não vi a curva Para Nossa senhora Cheguei na beirada Troço Tá pra cá Um precipício Espenhadeiro Que isso Olha a linha de chegada Oh, beleza Finalizamos Ah, essa daqui Foi complicada Não nego Essa aqui foi muito complicada Bah Corrida difícil Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau